Fala aí pessoal, Adrien na área. Bom, vou fazer uma GVG hoje, tá? Eu não ia fazer não, mas consegui chegar esse dia em casa, tá? Então, vamos lá. A gente tá jogando contra Reborned Army. Ah sim, agora a regra aqui tem a regra do mais 6, né? A gente colocou aí, a partir de hoje, já começa, então eu não posso passar de mais 6. Vamos ver. Deixa eu ver esse cara aqui. Ligre Speed, Bernard, Perna, o outro tem o Ryan e tem... não, tem a Seara. Não rola, não dá. Esse aqui também não dá. Não dá, não dá, tipo assim, seria muito, muito chato de bater, entendeu? Esse time de... o segundo time, eu consigo bater nele. E o primeiro, eu posso tentar. São times chatos também de bater, né? Mas... Vamos lá, vamos tentar. O segundo time, eu vou usar o Lushin. Será que eles estão de Will? Eu queria usar o Akalamir. Bom, se tiverem de Will, eu me ferro, né? Vamos lá. Vamos torcer pra não ter ninguém de Will lá. Provavelmente estão. Opa. Aumentar um pouquinho, ó. Sim. Vou matar o Relajuel primeiro, né? Eita! Tá bom. Ah, pedi pro K de novo, não seria bom? Tá, vai. Não vou... Não vou pedir mais do que o necessário. Opa! Trocando pra caramba, hein? Opa! Aí, meu amigo, o Izo, né? Um amigo meu da Guild, falou que... Ele foi contra um Orion que... No primeiro turno do Orion dele, do cara, né? Usou a terceira estilo duas vezes. Cara, o meu também fez, então... Não vou reclamar. Vamos lá. Não é mesmo que eu vou ficar dando stack. Eita! Tá de revêngue, hein? Batendo nada, hein? Tá batendo nada. Bom. Olha, não tem ninguém de Will. Que legal. Vai, quebra a deprisa de geral, por favor. Obrigado, rapaz. Kill the North. Bom, só sobrou o Theo. Só o Theo não levar ninguém. Caraca, mesmo que de defesa quebrada, ele bateu muito pouco. Ou será que ele não gritou? Agora eu não lembro. Eu não vi se ele gritou ou não. Deixa eu ver esse time aqui de baixo. Bom, o segundo time, cara. O segundo time vai ser chato. Mas dá pra ir também. O segundo time eu vou usar quem? O time de baixo. Vou usar esse time aqui. Que é com o Tessa, né? Pra bloquear passivo. E já o time de cima. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa primeiro aqui. Falta 24 ataques. Acho que a gente ganha dessa guild. Eu posso meio que... Dar o luz de dar draw em uma, né? Ou perder, né? Deixa eu ver aqui. Eu quero muito usar esse time. É um time teste. Cadê o bichinho? E ladriel? Obrigado. Agora o Kim pra quebrar a defesa. Quem? Ele? Ele quebra a def. Ah. Deixa eu ver. Ele quebra a defesa. E tem o Bella também que quebra. Não. Eu vou... Usar ele. E agora eu vou usar um bichinho 5 estrelas, tá? É... Provavelmente essa daqui eu não devo ganhar. Mas... Eu quero testar. Tá. Não tem energia. É só pegar mais. Você carrega. Pronto. Vamos testar. Por favor, não mata no imp, não. Não bate no meu imp, não, tio. Vai pra ter quebrado a defesa do outro lá. Tá. Beleza. Vamos tirar esse aqui dele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quebrar a defesa. Quebra a defesa. Quebra a defesa. Porra, não quebrou a defesa. Tá. Vai ser quebra de defesa mesmo. Ah, afinal, pra pôr o Endude. Vou curar ele aqui. Sei que eu preciso curar o meu próprio Ladriel. Pô, a merda é sem defesa quebrada. Sem defesa quebrada eu não faço nada. Eita, mas o Ladriel tá de Death Break. Já era. Perdeu o Ladriel. Não morre, Ladriel. É muito... Muito pró aqui. Não dá, não. Eu queria testar só. Poxa. Não consegui. Vou matar essa perna. Eita. Claro que ela ia curar. Porra, que bicho chato, hein? Ih, caramba. Ih, maluco. O cara tá de... Tá de Destroy. Tô ferrado. Caraca. Ah, matou a perna. Porra. Não era pra ter matado ela, não. Agora morreu. Bom. Tel se foi. Agora ele vai... Bater e mexe a Sum até ela não ter mais HP. Será que eu vou perder essa? Tentar usar o Imp na próxima. Caraca, mano. Que bicho chato, porra. Eu vou morrer aqui, cara. Essa filha da puta só fica... Caralho, mano. Três vezes. Vai se ferrar. E o bichinho de Destroyer. Tô fedido. Vai tirar meu HP todo. Eu não crito. Eu não... Porra. Não... Não proco. Quebra a defesa dele, filho de uma puta. Olha lá. Que isso? Não é possível. Sério. Não é possível isso. Não é possível. Essa porra tem conta de resistência. Caralho. Quebra a defesa dele. Cara, foda-se. Perdi. É muito proc. Muito stun. Não dá. E ele Destroyer também. Tava me destruindo. Sacara? Bom. Peguei um mais três. Um mais dois. Agora... Bom. Esse aqui dá pra eu ir assim. O time de baixo. Deixa eu ver. Eu queria usar o Imp. Mas não vai rolar o Imp, não. Eu tenho que ganhar essa. Eu achei que eu fosse dar um Draw. Pelo menos lá. Que de... Bom. Que me fodeu. Ou eu tô botando ele. Sei lá. Não sei. Eu sei que eu tô botando. Depois eu tiro. Ou não. Deixa eu ver aqui. Shasun. Com certeza. Mas quem que eu vou botar ali. Nothel morreu. Bomber não vai adiantar. O Ryan. Tá. Vou botar o Ryan. E... Tem que ser algum bicho de... Água. Né? Quem de água que eu posso colocar ali. Não. Isária não adianta. Será que ele funcionaria? Ele não tá batendo muito. Será? Não. Ele é muito... RNG. Beis. Bom. Vamos assim. Vamos tentar. Se não for também. Não foi. É. Sabe. É. Desanimei mesmo. Pô. Até o... Até o... O Monk do cara bateu pra caralho. Eu acho que eu não vou matar ninguém aqui também. Ó. Matei. Obrigado. Ok. Vamos tentar matar esse Orion primeiro. Caraca, hein? Foi tudo do Orion. Isso é bom. É bom se o Tal não me espancar agora, né? Se ele não me estuprar agora... Acho que dá... Dá bom, hein? Sério mesmo? É sério isso? É, cara. Tô rindo de nervoso. Toma. Pena que eu não posso... Bater no Tel. É... Vamos bater no Tel agora. Bom. Cara, sério. Foda. Bater nesse aqui. Vamos evitar de... Nossa, velho. Bom. O que que eu faço aqui? Eu vou bater assim normalmente, né? Bater normal nele. Cura ela, isso, vai. Senão ela ia morrer no Dot. É... Eu vou curar. Só pra... Eu tenho que quebrar a defesa do cara. Quebra a defesa dele. Quebra a defesa. E isso, cara? O que é? São dois ataques por turno, isso? Ah, foda-se. Vou esperar quebrar a defesa não. Eu tenho que quebrar a defesa e tem que trocar. Ah, já tem o Meditate já. Ó, toma. Toma. Toma no Revenge. Morre. Pronto. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, beleza? Vamos chegar aí a 1K. Né? Quero chegar a 1K até o final do ano. Faltam 13 pessoinhas. 13 inscritos. Então vamos lá. Vamos dar a força pro canal aí, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Curte. Dá um likezinho aí, que é legal. E compartilha com seus amigos aí da Guild. Beleza? Então valeu e até a próxima.